E aí galera do canal, tudo certo? Então mais um vídeo aqui da Shimano Fest pra vocês Essa bike, a Sense Rock Evo Uma bike que eu achei bem legal da Sense Excelente custo-benefício pra você que quer uma bike pra iniciar Já uma bike boa Então vamos lá, roda a vinheta e vamos falar sobre essa bike Então pessoal, aqui a Sense Rock Evo Essa bike, antes de mais nada, valor R$ 3,290 É uma bike bem legal em relação a preço Ela vem com a suspensão Suntor na frente Suspensão Suntor XCR Então é uma suspensão bem legal, de uma qualidade melhor de suspensão Ela vem com o grupo New Autos ou Autos M2000 Modelo lançamento aqui do Autos Câmbio traseiro, tanto o câmbio traseiro quanto o pé de vela Câmbio dianteiro, uma bike bem legal Rodas, ela vem com as rodas da própria Sense Umas rodinhas legais Canote guidão da própria Sense, que é a linha Sentec da Sense Pneus, vamos lá Ela vem com os pneus 29 2.1 O modelo Ocelot Grupinho, como eu falei, Autos Uma bike bem legal Já com os freios pós-monte Freio já, montagem interna Dá uma frenagem um pouco melhor Então, uma bike bem show de bola Por esse valor aí que eu falei pra vocês R$ 3,290 Um excelente custo-benefício Valor muito show É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o like Valeu, falou, até mais! Tchau Tchau E aí